Música Música Sô, sou, meu meu, meu filho e meu papai Sô, sou, meu filho e meu amor E a sô, sô, meu filho e meu amor Sô, sô, meu filho e meu filho E a sô, sô, meu filho e meu filho Sô, sô, meu filho e meu filho e meu filho Eu eu te amo, amém? É isso aí, amém? Aí ele se levanta E aí, ele se levanta Se que me deixa no sé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Que swingers? Que swingers? Bravo! Jovem! Bioga! Luzinha!